Bom dia, sejam bem-vindos a mais tarde do canal, gamesleteronestrv por mais um vídeo pessoal do vídeo hoje estamos aqui para mais um vídeo de CSConnect antes de começar o vídeo vou vos dizer para chegar aqui ao retângulo verde onde se deposita clicar cá e meter aqui no código promocional gtm tudo em maiúsculas para dar 25% do valor de bónus Malta tentem-me ajudar a conseguir fechar o patrocínio do CSConnect o objetivo é um pouco difícil e acho para o meu canal se calhar um pouco impossível mas nada é impossível portanto já sabem gtm para 25% do valor de bónus Malta hoje estamos aqui com o Thiago Boas pessoal Malta o canal dele vai ficar aí fixado nos comentários portanto siga a passar por lá Subscrever e comentar um vídeo dele a dizer que vieram por mim Portanto é isso Malta o objetivo de hoje é eu abrir uma caixa o Thiago abrir outra e ir-me sempre assim Estamos aqui com 187€ no site A primeira caixa que eu vou abrir vai ser esta aqui a Nuki Case que é uma caixa nova no site Sinceramente nunca abri esta caixa na minha vida Mas parece ter aqui umas boas skins tem uma boa IC knife, launcher e umas luvas Portanto custei 4 horas e 12 vamos abrir uma vamos lá ver o que é que nos sai por aqui Bora lá Malta siga a deixar o like Mais uma vez não se esqueçam de utilizar o meu código Ok para começar perdemos a WP Safari mas perdemos o papel de dinheiro 34 centimos que ela custa Tiago dizem uma Abra Spirit Ok é uma Spirit Team Spirit Team Spirit ok bora lá Vamos abrir aqui uma Team Spirit Siga Deixa eu ver o que é que vai ser nisto Será fixe se isso uma faca Ou até as luvas Ok OSP Kill Confirma Nice Tiago Chegando aqui isto custa Mano 100€ Puto 100€ Sou rei Sou rei mano Sou rei Pessoal Mano Mano 100€ Malta 100€ o meu OSP Kill Confirma Malta Juro Acho que só esta abertura vale o like E só esta abertura eu vou abrir outra Eu nem estou nem ai né Malta 100€ Pessoal Sou rei Mota Siga a deixar o like no vídeo do Tiago Pera ai Ou na live E subscrever e comentarem que vieram por mim Ok eu não tive sorte né P2000 Imperial Dragon Placer 62 Tiago diz aí outra Abro agora uma Covert Uma Covert ok nice Já fiz um vídeo Já gravei um vídeo Entre a Covert e a Team Spirit Uma batalha Portanto fiquem atentos ao canal Que este vídeo vai sair Vamos abrir até aqui uma Covert Mano se tu se acaso uma Skin do Caraças Vais começar a dar só tuas cales Ok Há alguém camaleão Não ganho nada Não ganho nada É uma pizza né Agora sou eu 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 o micro Ok uma M4A1S Nightmare Uma WP Fever E duas 5 7 Eu estou vindo 30€ O que não A Nightmare 38 não não lucrei mas a Nightmare A M4A1S fala assim tanto Não sei Não sei Tiago escolho tu malta Mas ainda estou para os modos BASTING CLASS Com o SP que ele confirmou sim para os qual BASTING CLASS BASTING CLASS Ok vamos encontrar essa BASTING CLASS Que está onde BASTING CLASS BASTING CLASS BASTING CLASS BASTING CLASS No fundo No fundo No fundo No fundo No fundo No fundo Ah ok já vi Uma ou duas Ou três ou quatro Duas 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 Bora lá Ok Esta TecNine pode valer muito Ah ok Oito 6,66€ O que é Uma nova Uma nova Puto uma nova Blaze Orange 6€ 12€ Ah mas perdemos Sim perdeste Descarte a perder Mal temos respeito a 3€ Vamos aqui Abrir Tiago Sabes qual é que eu vou abrir? Qual? Hyperknife 69€ Ou sai coisa boa Ou sai BAST Bora lá Vou colocar oдж As skin que vamos sacar aqui Espero que seja uma skin Bee Top Não pude Mac Ministries Não xx3 14€ Maluta perdemos o zuete Temos 24€ Tiago Escolhi uma caixa Rip 24€ Abro uma... Uma black wall. Black wall... Está aqui. Uma? Só queres uma? Duas, duas. Ok, duas black wall. Bora lá. Vai sair uma red lane. Ah, não. Vai sair uma pet 154. Eu mesmo que a outra é uma Cyrax. Ah, nem uma nem outra. Ninguém acertou. Estamos aqui 20 euros ainda. Vou abrir aqui duas red. Não dá, vou abrir aqui uma red. De outra vez que eu abri... Sim, das novas, das caixas em alta. Não das primeiras. De outra vez que eu abri, saiu uma cenourada fixe. De esta vez saiu uma OSP Cyrax. Gastamos 10 euros e ganhamos... 10 euros. Que anda prof. Tiago, no verso 89, escolha aí a última caixa ou as últimas caixas. Abre a... A OSP Mining. Duas. OSP Mining. 40 cêntimos. Duas, só queres duas. Ok, bora lá. Duas caixas. OSP Mining. Eu já saquei aqui uma e já retirei para o meu inventário. Ok. Eu também. Já. Tengo até cerca o primeiro que eu... Ok. Uma MP e uma DP Bison. Bah, eu tenho 9 euros. Vou acabar eu com o dinheiro. Ok? Ya é. Tranquilo. Com 9 euros posso... Vir aqui... Mais SSGO e abrir 3. 4 até. Ya. Vou abrir 4. Mais SSGO. Bora lá. Vamos ver o que é que vai ser para aqui. O que é que vai ser para aqui. Era fixo que saísse uma cena fixe. Mas não. Ok. A única cena que saiu mais ou menos foi a LP Mortis. 5 euros. 6 euros e 5. Quase pagou. Quase não. Afinal vou pensar que inicia 6 euros e qualquer coisa. Estamos aqui a 69 cêntimos. Vamos... Com 69 cêntimos. O SP Mining. O SP Mining. Ok. Ou a da... P250. Abreias uma USP Mining. Bora lá. É desta que vai sair outra USP. Tu achas este ano? Não. Acho que não. Pois. Eu também acho que não. Outra PP Bison. 2 cêntimos. Aqui tem uns 29 cêntimos. Mas eu já vou ver quanto é que estamos aqui disponíveis para venda. Malta. Ok. Ficamos exatamente com o mesmo dinheiro. Menos 2 euros. Por aí. 1 hora e pouco. 185 euros. Malta. Não saquemos uma... USP Kilo Conferma de 100... 100 euros. 85. Malta. Esta USP... Malta. Vamos fazer aqui um contrato. Bora. Bora fazer um contrato Tiago. Para agora. Bora. Vamos adicionar aqui. Esta aqui e esta. Como é que indústrias? Olha o micro. Sorry. Ok. Já dá para uma faca. Mas. Devemos adicionar mais. Esta Tec9. Malta. Vamos adicionar. Vamos fazer uma loucura. Vamos adicionar a USP. Ok. Ai que Jesus. Teste Tec9. Vou cometer a loucura. Só. Não façam isto em casa. Literalmente. Malta. Não façam isto em casa. Ok. Um item de 44 euros. Tenho garantido Tiago. Portanto. Pode ir até 707 euros. Bora lá. Criar um contrato. Ah. Foda-se. Flipknife. Hostcoat. Ok. Vou ficar com esta faca no inventário. Não foi o que eu queria. Não. Parei. Eu vou fazer outro. Outro. Outro contrato. Era suposto ficar com esta faca no inventário. Mas. Não. Vamos aqui. Adicionar estas skins. Itens de treta. Ok. Não dá mais. E pode ir até 319. Vou acreditar agora. É agora. É agora. Ai. Puto. 25 euros. Logo. Water Elemental. Pessoal. Rip me chato. Não esqueça. Ai. Puto. É. Agora vou fazer contrato com estas 3. Bora lá. 120 até agora. Vai sair uma faca. Ai. 16 euros. Ai. Ok. Vou vender esta arma. Temos 16 euros. Aqui há as caixas. Monte. Com 16 euros. Vamos acabar mesmo com o dinheiro aqui. 16 euros. Vamos abrir aqui. Não. Vamos abrir a cyberpump. Vamos abrir outra. Mais cara. 16 euros malta. O que é que abre isto com 16 euros? Vamos ver aqui. Vica. Pisavera. Bora lá. 4. Vamos ver o que é que vai ser para aqui. Malta. Nós acabamos de perder uma OSP de 100 euros. Comitemos. A loucura. Ok. A Mac Industries e Icarus Fell. Mano. 50 euros a Icarus Fell. 50. Puto. Yeah. What. Mano. 58 euros. Tenho 3 euros que não dá para mais ou meia agora. Vamos abrir mais uma malta. O malto ao que sair aqui vamos fazer um contrato. O que calhar aqui vai para contrato. Não puto. Não. Não. A capa de impress. Oh. Shit. Mano. 60 euros. Mano. Oh. Malta. Não tenho noção. Mas eu estou a abrir caixas de 3 euros. Já me saiu duas armas. Uma de 50 e outra de 60 euros. Malta. 118 euros. What the fuck. Malta isto vai para o contrato. Vai para o contrato. Tiago. Acreditas que é agora ou não? Acredito. Eu também acredito. Eu também acredito. Bora. Pode ir até 475 euros. Bora lá. Bora. Mano. Foda-se. A capa point disarray. 40 euros que temos. Vamos só abrir mesmo estas caixas e já. 40 euros. Vamos abrir aqui. E. Abre outra vez a Spirit. A Spirit é 10 euros. Ya. Quero ver uma caixa de 9 euros. Para abrir 4. Para abrir 4. Abre a Covert. A Covert é a mesma coisa. Ok. Temos 30 euros. Vamos abrir aqui o Malin. Vai. É fácil. Easy Dragon Lore. Bora lá. Easy Dragon Lore. Ou Medusa também dá. Easy. Easy puto. Easy. Adel P. Sanin Leo. Eu disse que era fácil. 3 euros a 39. Temos 2 euros. Vamos aqui as caixas. Muito fácil malta. 12 euros. Acho que com 12 euros vamos aqui. Ah bum. 2 euros e 60. É isto. Também vamos abrir 3. Eu que calhar aqui vou ficar com o inventário. Portanto. Ok. Mano. Se passasse para a frente era uma Philip Marvel fade. Mano. Mano. Puto. Não. Eu não estou a acreditar. A capa Neo Revolution de 50 euros. Malta. Olha. O que é que saquei? Saquei uma capa Neo Revolution de 250 Franklin. Uma de 1... As duas de 1 euro. Não. Tá fixe. Malta. Vou terminar o vídeo por aqui. Os pedi mais uma vez para usar o meu código. O código vai estar aí no lado direito. GTM. Tudo em maiúsculos. Só chegar aqui ao retângulo verde. Tudo em maiúsculos. GTM. Para 25% do valor de bónus. Estão a me ajudar imenso. Chegar aqui. Recarregar saldo. Depois metem skin pay. Escolhem as skins que querem depositar no site. Aceitar a troca. E automaticamente já usar o meu cupom. E ganham 25%. Ou seja. Vocês metem 1 euro. Uma skin de 1 euro. Vão ficar com mais 25 cêntimos. Portanto. Com mais 25 cêntimos. Já dá para abrir aqui mais umas caixas. Já dá mais algumas oportunidades. Portanto. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado aí ao Tiago por ter gravado comigo. O canal dele vai ficar aí fixado nos comentários. E pessoal. Passem lá por favor. Já. Passem por lá. Subscrevam. Deixem um like. E digam que vieram por mim. E pessoal. Então. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like. Aperto se não for inscrito. E pessoal. Fui. Obrigado. Tchau.